Nós vamos até a Itália para contar a história de Francesca. Francesca, 42 anos, ela deixou de dar notícias para a família, para os amigos. Igor, o marido, diz que ela foi embora, ter um tempo só para ela. Ela foi para o Brasil, ela foi descansar, ela foi esfriar a cabeça, está precisando de um tempo só com ela. O irmão de Francesco fica desconfiado. E é ele quem avisa a polícia sobre o desaparecimento dela. E de repente, amigos e familiares, os contatos de Francesca, começam a receber mensagens dela dizendo que ela está bem. E que ela só foi ficar um tempo sozinha, que ela estava precisando ler um livro, descansar um pouco, não queria gente atrapalhando ela. Porque às vezes as pessoas precisam de um tempo, né? Mas que foi estranho, foi estranho. A polícia entrou na história, começou a investigar. E a polícia agora acredita que Francesca pode ter sido assassinada. E que alguém está se passando por ela, mandando mensagens para despistar a família, os amigos e a polícia. Só que agora, uma pessoa acaba de ser presa. Quem? A reportagem mostra para a gente. Balança. A mulher que curte o dia em sol arado na praia, de biquíni, mal sabia. O tempo estava prestes a fechar. Francesca, de 42 anos, saiu de casa e nunca mais voltou. Deixou para trás o marido e familiares angustiados. Sem pistas do que poderia ter acontecido, o irmão de Francesca foi até a delegacia e informou o desaparecimento. A partir daí, hipóteses passaram a ser investigadas. Teoria 1. A polícia desconfiava que o desaparecimento de Francesca estivesse relacionado a algum problema psicológico. E então, os agentes cogitaram um suicídio. Teoria 2. Para o caminhoneiro Igor, marido da italiana, o desaparecimento de Francesca foi voluntário. Ela queria um tempo só para ela. Assim que a polícia entrou no caso, misteriosamente, o celular de Francesca voltou a funcionar. Várias mensagens, supostamente da italiana, começaram a ser enviadas para a lista de contatos. Mas tinha um detalhe, quem escrevia a mensagem se recusava a fazer chamadas de vídeo ou ligações. Mandava apenas mensagens de texto. E é justamente aí que o caso misterioso ganha uma reviravolta. A polícia italiana achou inconsistente o depoimento de Igor, o marido, e passou a investigá-lo mais de perto. Afinal de contas, ele sequer informou sobre o sumiço da esposa. Igor agora está preso. Para a polícia, ele matou Francesca e se passou por ela ao mandar mensagens para amigos e familiares. Tudo, claro, para não chamar a atenção das autoridades. E sustentar a versão de que Francesca saiu de casa por livre e espontânea vontade, já que o casamento tinha acabado. O caminhoneiro é investigado por homicídio e ocultação de cadáver. No entanto, o corpo de Francesca nunca foi encontrado. Igor também é acusado de ter mandado um e-mail ao patrão de Francesca com um pedido de demissão. Os advogados do caminhoneiro sustentam que não há evidências de que o homicídio tenha acontecido. Já as autoridades italianas sustentam que há inconsistências no interrogatório. E a pergunta que fica é... Onde está Francesca? Esse é o principal assunto, ou um dos principais assuntos da TV italiana hoje. Onde está Francesca? E a gente sabe da relação que o Brasil tem com a Itália, com todos os imigrantes e até italianos que aqui vieram, como o meu pai, como o Lombardi, que é italiano e está aqui. A polícia, então, já tem elementos aí, porque pediu a prisão. Pois é, mas será que essa mulher não fugiu também? Será que ela não teria fugido dele? Mas a polícia acredita que ele estaria manipulando o celular. Por que ele faria isso? É uma investigação que ela está sendo feita, porque existem algumas interrogações. Agora, a polícia prende, prende por um tempo. Ele tem que provar que não fez nada com ela. Nada, nada, nada. E aí, a família, alguém da família dela, que recebia a mensagem, está me dizendo, olha, isso aqui não é o texto que ela escrevia. É diferente, bem diferente. Isso aconteceu na Sardenha, que as pessoas falam que é um dos lugares mais lindos do mundo. Não conheço. Não conheço? Conhece a Sardenha? Não, não conheço. Você também não conhece a Sardenha? Não. Precisamos ir lá junto, então. Precisamos mesmo. Falam que é um dos lugares mais lindos do mundo. As imagens mostram isso. Junto com a Sicília, junto com a Costa Malfitana, eles falam que são lugares incríveis aí. E a Sardenha, olha que coisinha ali. É maravilhoso isso. Que lugar especial.